Oi minha amiga, tudo bem? Semana começando amiga, vamos começar a semana fazendo uma make só com produtinhos baratinhos Luizance, Belly Angel, Rubirose e outros produtinhos aqui. Deixa o like do amor se você gosta de tipos de vídeo com produtinhos BDD Se inscreve no canal, tem uma playlist aqui só com vídeos de maquiagem com esses produtinhos aleatórios, tá bom? Se inscreve, ligura aqui e vamos para a make. Ó, eu vou tá passando essa água micelar aqui da Rubirose, ó, que eu adoro No rosto inteiro, com a ajuda de um algodão, pra tirar qualquer resíduo de sujeirinha que tenha ficado aqui no meu rosto Eu já lavei o rosto e tudo, mas às vezes fica, né? Como eu fiz a minha rotina bem mais cedo, aí eu saí e voltei Então pode ser que tenha alguma poluição aqui no rosto, né? Então é importante a gente tá passando uma aguinha micelar Antes de tudo, também pra tirar a oleosidade Olha só, a corda do algodão, tá vendo? E eu lavei o rosto Eu falo pra você, ó Ela sai em tudo As crianças estão demais no prédio da frente Aquelas crianças lá que eu vi falando pra vocês que são... que ficam brincando, gritando o tempo todo Faz o que, né, gente? Criança, não dá pra segurar Vou esperar você dar uma secadinha aqui Peguei aqui no meu abanador, meu leque de criança Mas eu acho tão bonitinho e funcional Pronto, secou Vamos para o serum agora, Ice Bronze, da Rubirose Que fala aqui que auxilia no controle da oleosidade, esse serum aqui, ó Eu vou aplicar ele com a mão mesmo, tá? Faz muito tempo que eu tenho ele, gente, nem sei se venceu Deixa eu ver a validade Não, vem sem esse ano, ó Validade dezembro de 2021 Senhor, vem sem esse ano Deixa eu chacoalhar Eu vou usar bastante Ele tem uns brilhos, né? Ele é lindo, esse serum Vou colocar um dentinho aqui Vou espalhar com o dedo mesmo Tem vários produtos meus Que vencem esse ano Preciso usar, gente? Que isso? Custa dinheiro Ó, vou espalhar tudinho aqui esse serum Espalhei bem Vou vir com o meu leque de novo a secar Gente, esse serum, ele é muito cheirosinho, né? É muito cheiroso, muito gostoso Serum revitalizante, da Rubirose, tá? Preciso usar o meu que Vai vencer esse lá Ó, secou Aí dá meio que um glowzinho, tá vendo? A pele fica meio glousada E vamos para a base Hoje, a base que nós vamos usar Vai ser essa daqui Que eu nem sei se ainda tem por aí É a base da Max Love Base mate, alta cobertura Que eu sou apaixonada Só que essa minha já tá no fim E eu quero terminar de usar ela Porque ela também vence esse ano, tava vendo? Ó, validade 10 de 21 10 de 2021 Então ela também vence esse ano Mas ela tá no fim Então eu vou tentar terminar de acabar Além dela, de base baratinha também Da Max Love que eu gosto É essa base aqui Dessa embalagenzinha verdinha, ó Base mate vegana também Secagem rápida Alta cobertura Eu acho essa daqui A cobertura maior Que é essa daqui Essa daqui dá pra construir camada Essa daqui é um pouquinho Que a gente passa Já fica maravilhoso Eu gosto das duas Mas essa daqui eu não sei Eu acho que a minha pele Fica muito bonita com ela E ela é bem sequinha também, sabe? Ó Vou colocar esse tanto Acho que dá pra usar Mais umas duas vezes essa base Vou espalhar ela com a esponjinha Da Mari Saad, ó Vou umedecer com água Tá úmida E agora eu vou espalhar essa base E agora eu vou espalhar essa base E agora eu vou espalhar essa base Pronto, amigas Já espalhei tudo Essa base Ela dá uma pequena oxidada Mas assim, bem pouco, sabe? Mas ela fica muito bonita na pele, ó E ela seca, sabe? Fica sequinha Eu amo essa base Amo Nem sei se ainda tem dela por aí Mas ela é muito boa, gente Não me dá espinha Não me deu nada Você sabe que minha pele é chata, né? Qualquer coisinha já dá espinha Essa não deu não Pronto, ó Apliquei em tudo Ok Eu amo essa base Fala que minha pele é linda Vamos para o corretivo Eu vou estar usando também da Rubirose Caputino 10 Tá? Eu gosto bastante dele, ó Caputino 10 É a cor que eu gosto Vou estar colocando aqui E vou também espumar com a esponjinha, tá? Hoje só vou usar esponjinha Vou nem usar o pincel assim pra fazer pele Vai ser mais esponjinha Pra base e corretivo Vamos usar esponjinha hoje Ó O corretivo irá um pouco mais claro Mas eu gosto Pra poder fazer uma iluminação Que você sabe que Dá toda a diferença E vou esfumar aqui O corretivo E vou também Ó, você vê que não fica tão diferente, né? Depois que a gente esfuma, ele não fica tão, tão diferente, não. Fica bom. E aqui embaixo, pra gente iluminar essa parte de baixo, eu vou usar esse pó banana, gente, que é da Urban Art Queen Fashion. Esse daqui, ó, que na época a Cintia me enviou, tinha no catálogo pra você, se eu não me engano. Mas vende lojinha de make também, vende da lojinha normal de make. É um pó finalizador de banana. E eu vou tá colocando aqui embaixo, nos olhos, ó. Ele é assim, ó, clarinho, assim. Vou tá pra gente selar esse corretivo. E como é um pó banana, ele não vai ficar marcado. Eu espero. Colocar aqui embaixo. Enquanto a gente vai preparando o olho. Onde eu coloquei o corretivo, eu coloco o pó. Assim. Tipo, fica bem bonito. E de pó, na nossa cor, eu vou usar esse da Ruby Rose também, que é o tom PC16. Eu gosto muito dos pós da Ruby Rose, porque eles são bem fininhos. Eu gosto bastante. Embora nem venha o tanto com eles aqui no canal, que a gente fala mais de catálogo. Mas eu amo os pós... Eu amo os pós da Ruby Rose. Finos, bons. Aqui, onde não tá o pó branco, eu coloquei o da nossa cor, da minha cor, da Ruby Rose, PC16, que eu adoro. Pronto, tá? Pózinho Ruby Rose. Gente, esses produtos que estão aqui, eu acho que não passam de tudo que eu comprei, né? Aqui não passa de 20 reais, 15 reais. Eu acho que nem chega a 20 reais tudo que eu tenho aqui, sabe? Assim, os produtos que eu tenho nos valores, né? Acho que o mais caro que eu tenho aqui, eu acho que seria o Serum, que na época... E a paleta de sombra. A paleta, acho que eu paguei uns 16 reais, 17 reais, da Belly Angel, mas faz um tempinho já. E esse daqui também foi... Todos os produtos aqui, nenhum passa de 20 reais, tá? Bom, vamos para os olhos. Como eu disse, eu vou usar essa paletinha aqui da Belly Angel. Eu acho que tá uma linha empada nela pra gente poder ver ela melhor, pera aí. Essa paleta da Belly Angel, faz muito tempo que eu tenho ela, ó. Chama Faces... Face Crush, chama. Da Belly Angel. Ela é muito linda, olha as folhas que tem em ela, tá vendo? Ela é muito bonita. A Belly Angel, eu compro aqui na 25 de março, e tem muita coisa legal, né? Da Belly Angel lá, que a loja que eu compro as coisas é da fábrica da Belly Angel. Então, eu adoro. Que é a maior biju, eu acho, se não me engano. Acho que é. Vou pegar um marronzinho aqui, ó, pra gente fazer um fundinho. Esse marrom. Ó. Assim, ó. Só nesse esfumado já dá diferença, né, menina? Ó. Eu tô colocando esse negócio aqui embaixo, porque se cair a sombra daqui, cai aqui no pó e depois eu só varrei, entendeu? Então, por isso que eu deixo pra tirar por último, quando eu já terminei o olho em cima. E aqui na pálpebra, também da paletinha, eu vou usar essa cor aqui mais cintilante, ó, tá vendo? Essa corzinha aqui, ó. Com o dedo mesmo, eu vou colocar aqui na pálpebra, ó. Ela é linda, essa cor, olha, como fica bonito. Eu amo essa cor. Eu vou deixar o cantinho ali, que a gente vai passar um clarinho ali no canto. Nossa, entrou alguma coisa no meu olho. Em toda a pálpebra eu passei. Com o dedo, ó. Assim, ó. Vou botar com o pincel, só pra tirar a marcação aqui, ó. De um e de outro. Assim. Viu, amiga? Pronto. Vou dar uma limpadinha na minha sobrancelha. Tirar da sobrancelha a base, o pó que vai, né? Porque sempre vai um pouco, não adianta. Ó. Vai dar uma limpadinha com cotonete mesmo, que sai tudo. E vou arrumar minha sobrancelha, tá? Vou usar essa paletinha aqui da Bio 9. Ó, iluminador, sobrancelha e fixador, ó. É uma paletinha muito completa de sobrancelha, olha só. E eu vou tá usando um pincel de sobrancelha, ó. Esse daqui da Macrylan. É o A23. Vou me descer aqui no nosso água micelar. Ó. Já me desci. E vou pegar a tonzinha mediana, que é essa daqui, ó. Pra ver que eu tô mais claro, escurão e a mediana é essa. Vou pegar essa. Pra preencher a sobrancelha. Vou preencher uma e a outra eu faço sozinha, tá? Pra gente ganhar tempo aqui. Ó, vou fazer a outra. Olha, amiga, é uma sobrancelha. É uma sobrancelha, minha amiga. Pronto. Eu amo demais essa paletinha. Eu vou até usar esse branquinho que tem aqui, ó. Esse branquinho aqui, ó, pra passar embaixo da sobrancelha. Pra dar uma iluminadinha. Eu vou usar esse. Não vou passar corretivo aí hoje, não. Por quê? Porque eu fiz minha sobrancelha, né? Nada precisando de esconder nada. Então eu não vou passar, não. Vou passar só o branquinho aqui, direto, ó. Tá vendo? Aí a gente vem esfumando. Olha. Só pra dar uma iluminada, uma levantada, uma arqueada na nossa sobrancelha. Olha que bonito, amiga. Aí eu amo essa paleta. Nossa, eu amava. Quando a Cintia me enviou, eu fiquei tão feliz com essa paleta. Eu usava tanto ela. Gente, faz tempo que eu não uso esses produtos. Faz tempo. Alguns eu uso às vezes, mas tem uns aqui que, cara, faz muito tempo que eu não usava. Inclusive essa paleta. Fazia muito tempo que eu não usava ela. Aí eu falei, não. Hoje eu vou fazer uma make com baratinhos. E também de fácil acesso, né? Que a gente encontra em lojinhas de make, normal, de bairro, aí na rua. Então, ó. A sobrancelha ficou assim. Eu amei, gente. Ficou lindo. Esse branquinho deu toda a diferença, né? Olha que bonito. Acho que eu coloquei muito aqui, né? Vou esfumar com o dedo, pera. Assim melhorou, né? Tá ótimo. Amo essa paleta, Cintia. Eu amo. De paixão. Agora, o que nós vamos fazer? Linha d'água. Ó, no olho vai ficar assim. Eu vou passar um clarinho aqui. Mas depois que eu tirar esse pó aqui. Mas na linha d'água, vamos usar esse lápis bege aqui também da Belly End. Eu, que vocês também encontram lá na 25, que é de São Paulo. Encontra fácil, fácil, na 25 de março, esses lápis jumbo, assim, ó. Clarinho da Belly End. Ele é ótimo, gente. Fora que eles duram bastante, né? Porque, olha, vem muito produto, ó. Rende a vida isso daqui, minha filha. Você vai passar umas três décadas usando isso aqui. Vou tirar o pó branco aqui de baixo. Vou fazer um pincel. Gente, eu preciso lavar meus pincéis, gente. Eu preciso lavar de novo. Ó, vou tirar o pó daqui. Pó banana. Ó, limpei tudo o pó banana. Vou passar um clarinho aqui do lado do olho aqui, ó. Esses dois ladinhos. Também da poeta da Belly End, esse daqui, ó. Sem, sem brilho, tá? Vou colocar só o branquinho mesmo, sem brilho nenhum. Ó. Opaco. É um branquinho opaco. Tem aqui com cintilância, mas como eu já tenho essa parte cintilante aí na linha, na pálpebra, eu quero aqui mais opaco. Aqui fica bonito também. Né? Só dá uma pequena realçada. Sim. Ai, gente, fica lindo. Sim. E eu tenho um delineador aqui, amiga, da Dylos. Esse iluminador, ele não é baratinho não, lembrei. Não é. Ele custa, assim, uns 23 reais. Mas não precisa ser ele, tá, amiga? Você pode pegar outro delineador que você tiver aí. Porque esse daqui eu gosto dele, eu gosto do pincel dele. O pincel dele é muito bom, porque ele é bem... É um pincel bem molinho, sabe? Ó. É um pincel bem molinho. Então, eu gosto muito dele. Embora esse meu já tá ficando velho. Então, eu vou fazer um delineado aqui com ele. E aí Ó. Fiz um gato aqui. Acabou, gente. Acabou o meu líquido. Aí eu pego de outro delineador, sabe? Assim. Vou fazer no outro olho e já volto. Pronto, amiga. Fiz o meu gato. Ficou parecendo o gato. Ficou parecendo a sombra na pálpebra. Então, tá ótimo. E vamos para o rímel. Vou usar essa máscara aqui de cílios da Rubirose. A Trópico. Máscara para cílios. Define along. Tá? Tem um pincelzinho menorzinho assim, ó. E eu gosto. Tá? Então, eu vou lá passar ela e já volto com vocês. Gente, essa máscara, ela é muito boa, né? Meu Deus! Eu acho ela maravilhosa. Maravilhosa. O meu tipo de cílios, sabe? Que é pouquinho. É curto e pouco. Muito boa. E para passar aqui embaixo também, ó. Rapidinho. Passa porque é pequenininho. Tinha até me esquecido dela. Tá vendo como é bom a gente fazer umas meias? Assim, de vez em quando. A gente lembra do que a gente tem, né? Coisas baratinhas e boas. Muito boa essa máscara. Não sei se ela é prova d'água, mas eu acho que não. Vou terminar de passar aqui. Olha, amor. Isso ficou assim com esse rímel maravilhoso que eu amo. E eu queria fazer um contorno aqui com vocês, mas eu não tenho pó mais escuro. Então, eu vou usar essa sombra aqui, ó. Tá vendo? A da paleta, que ela é opaca e é mais marronzinha. Eu vou ver se eu consigo fazer com ela aqui um contorno bem levezinho, ó. Porque eu não tenho nenhum pó mais escuro. Preciso comprar um pó mais escuro e deixar aqui. Mas tem que esfumar bem, né? Porque é sombra. Então, tem que deixar bem esfumado, porque senão marca tudo. Eu que não gostava de contorno, só tô fazendo contorno esses dias, né? Ai, gente, eu não sei. Eu acho que eu tô notando a diferença que dá, sabe? Porque dá a diferença mesmo na make, ó. Porque ela dá uma diferença muito grande. Só que eu não coloco muito, não. Eu faço só um pouquinho mesmo. Só pra dar a sombra mesmo do rosto, sabe? Devolver. Pronto, deu certo. Ficou ótimo. Agora, vamos para o blush que eu vou usar também. Da Louis Ancy, que eu amo as coisas da Louis Ancy, um quarteto, vamos lá pra vocês. Espera aí, deixa eu tirar esse esse pó aqui. Esse quarteto aqui de blush, olha, que lindo. Tem até um iluminador aqui também, ó. É o Luxury. Eu amo usar esses dois aqui, ó, como blush. Esse daqui é um iluminador lindo. E eu vou usar ele com o meu pincel. Muito lindo esses blush, ó. Oi, meu Deus. Vou pegar aqui os dois que eu falei que eu gosto de usar. São esses dois últimos aqui. Eles ficam lindos no nosso tom de pele, assim, negro. Moreno, negro. Ele fica bem bonito, ó. Eu adoro. Coloca um pouquinho aqui também no osso. Sim, gente. Que bonito, né? Esse blush. Me faz, amiga. Lindo. Tá ótimo. Olha como já mudou toda a maquiagem, né? Muito bom. E batom, nosso último passo. Tirar essa base da minha boca. Eu trouxe dois batons. Um da Rubirose e o outro da Louis Anse. Olha só, eu trouxe dois batonzinhos. Então, eu não sei qual usar. O da Rubirose, ele é mais intenso, assim, ó. Tá vendo? E o da Louis Anse, ele é um nudezinho mais discreto. Ó, eu trouxe dois batons. Batons bem diferentes um do outro. Não sei. Tô pensando em colocar esse daqui, ó. Da Louis Anse. Sei lá. Eu vou fazer um teste. Ó. Agora eu vou colocar o da Rubirose. Peraí, Rose. Ai, não sei. Acho que o da Rubirose, né? Vai destacar mais, né, gente? Ó, o da Rubirose é bem mais seco do que o da Louis Anse. Ó. É, acho que o da Rubirose. Olha, ficou assim. O batom da Rubirose. Eu achei que ficou lindo. Pronto, amiga. Eu também amo esse daqui da Louis Anse. Eu acho ele lindo e maravilhoso. Mas eu acho que com essa make, o da Rubirose ficou mais bonito, né? O que vocês acharam? Comentem. Pronto, amiga. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Usando vários produtinhos baratinhos. Ó, essa paletinha aqui, gente. R$8,00. Você acredita? Ela é R$25,00 também. Uma make com vários baratinhos. Não vai caber todos aqui na minha mão. Mas, cara, eu amei essa make. E vocês? Vocês gostaram da make? Eu fiquei passada com a qualidade da máscara de cílios. Já tinha esquecido dela. Do quanto ela é boa, né, gente? Muito boa. Olha, ficou muito lindo meus cílios. Comenta aqui se vocês gostaram desse vídeo. Comenta também se vocês têm algum desses produtos, né? E comenta também o tom de vocês pra ajudar outras meninas. Tá? Se vocês gostaram. Deixa o like cheiroso, maravilhoso do nosso amor. Fala lá no Instagram também pra gente conversar mais por lá. E é isso. Um beijo nesse coração cheiroso da minha vida inteira que eu amo de paixão. E a gente se encontra amanhã. Seremos juntas novamente, tá bom? Te espero, amiga. Beijo e até lá. E aí E aí E aí